Olha para quem está do lado e fala para ele, deixa queimar, fala forte, diga, deixa queimar. Aquele moço que está lá atrás, fez assim com a mão, tirou a mão, fez assim de novo agora, agora foi bem assim, ó, parecendo um pastor suédio, está de óculos, venha cá meu filho, por favor, rapidinho. Tudo bem com você? Deus falou para mim, fala para ele, que hoje eu estou dando um grande livramento. Fala para ele que Satanás não vai tocar na vida dele, diga a ele que eu o escolhi, que eu o chamei, e o que eu tenho a fazer através da vida dele, vai fazer a diferença na vida de muita gente. Portanto Satanás não vai tocar na vida dele. Olha aqui para mim moço, você tem carro? Tem? Eu estou olhando para você e eu estou vendo um carro da marca, eu vou falar do jeito que Deus está me falando, baiano não sabe falar direito, eu estou vendo um Peugeot na tua frente. Você tem um carro desse? Deus falou para mim, fala para ele que eu estou repreendendo o espírito de acidente naquele carro. Fala para ele que Satanás estava projetando um acidente, mas eu estou dando livramento para ele aqui agora. Ai! Tem um carro desse mesmo? Tem um carro desse mesmo? Tenho. Não é brincadeira isso aqui não? Hã? Não. Então bate palma e dá glória a Deus. Vamos voltar para o seu lugar agora. Essa senhora que está aí com a mão assim, ó, fez a mão assim, colocou a mão assim na cadeira, senhora, de vinho, é vinho? Isso, você mesmo que levantou o dedo. Levanta a mãozinha para cima. Deus falou para mim e fala para ela, que esse ano é um ano de surpresas. Fala para ela que eu estou dizendo, que eu estou batendo o martelo, e que eu sou o Deus da justiça. Fala para ela que o que eu vou fazer na vida dela, vai ser tão bonito, tão bonito, mas tão bonito, que tudo que ela tem passado, de oito meses para cá, é uma luta terrível. A senhora procurou alguém para conversar, e a senhora falou assim, meu Deus, parece que tudo que eu faço dá errado. É mentira que eu estou falando aqui? Se for mentira, a senhora vem aqui e pega o microfone, e me desmascara em cima desse altar, que eu desço pelo meio da igreja envergonhado, e nunca mais volto aqui para pregar. Deus falou para mim, que você falou para alguém, ei, parece que quanto mais eu peço oração, pior fica as coisas. Aí Satanás colocou na cabeça da senhora, e disse, olha, até lá do outro lado as coisas são mais fáceis. Aí sabe o que Deus mandou dizer para ela, pastor William? Deus disse para mim, fala para ela, com tais semanas, porque eu vou bater o martelo nessa causa, e vou dar vitória para ela. Deus falou para mim, Deus falou para mim, fala para ela, que Satanás até tentou puxar ela para o outro lado. Mas nesse abraço que essa irmã dá nela, Deus vai encher a vida dela lá agora. Ela faz a vida... Coisa tremenda, essa senhora que está lá atrás bem assim, é uma blusa, um negócio meio azul, branco, e acho que é algum detalhe rosa. Levanta a mão senhora Isso, levanta a mão Eu gosto que todo mundo que eu vou profetizar Só olha para trás Eu acho legal isso, levante a mão Eu estou olhando para a senhora E eu estou vendo um peso Esse peso que eu vejo É como se viesse sobre um dos teus ombros Eu disse, Deus o que é isso? Deus falou para mim assim Satanás tem armado Armadilhas para quebrar O ombro direito e a cravícula Direita dessa mulher Mas hoje eu estou nesse ambiente E eu vou dar um toque na vida dela E eu repreendo esse demônio Porque alguém lá do outro lado Está batendo o tambor E fazendo figa Para deixar a senhora aleijada de um braço A senhora sabe o que eu estou dizendo Porque a senhora sabe que tem pessoa Que fez trabalho para a senhora E Deus falou para mim, fala para ela Que hoje no glória a Deus Da igreja, eu estou quebrando Esse trabalho Olha o que Deus manda Olha a terra Supre a terra Olha o que Deus manda A irmã que está abraçando ela E agora, ô chororô medonho A irmã que está abraçando ela Coloca a mão em cima do ombro direito dela Porque o ombro direito já não responde mais como o esquerdo Se eu estiver mentindo aqui, minha senhora A senhora vem aqui Pega o microfone e diga Pastor Não, não traga mais esse baiano sem vergonho Porque ele é mentiroso Fala O ombro direito já não corresponde mais como o esquerdo Mas hoje a senhora A senhora vai levantar os dois braços Vai levantar os dois braços Olha lá E vai abrir a boca E vai dar glória a Deus É maias Essa senhora que está com o bebê no colo aí Venha cá senhora Vem cá Traz o bebê também A senhora é o que desse bebê? Vovó? É verdade que o povo diz que é bom ser vó? É Hã? É O povo diz que é melhor do que ser mãe? É Diz que é mãe duas vezes É verdade Sério? Sério Então, ela é o que sua, essa moça chorona? É sua filha? Está chorando por que, moça? Chore não Você é mãe dele? É Quantos anos você tem? 23 anos? Olha o que Deus falou pra mim Sabe essas agonias que você vem sentindo? Se for mentira, você fala que é mentira Fica aqui pertinho do altar, por favor Você vem sentindo umas agonias Como se fosse uma dor Ó, vou explicar É uma dor esquisita Que você não tem motivos Mas a dor está aí dentro É uma agonia como se fosse de saudade Mas você não perdeu ninguém Posso falar mais? E quando você tem esse mesmo sentimento Você fica com medo de perder a criança É mentira o que eu estou falando? Não Se for mentira, você diga Pastor, é mentira Não Sabe o que Deus falou pra mim? Fala pra ela Que esse menino é projeto de Deus E quando a vovó abraçar vocês Deus vai fazer um milagre na vida dele Abraça a vovó Quando a vovó abraçar vocês Deus vai fazer um milagre na vida dele Eu estou olhando aqui Deus está escrevendo um negócio aqui, ó Deus está escrevendo a palavra Bernardo Muita gente diz que isso aqui é emoção Mas eu não estou tocando a mão em ninguém, ó Está falando isso pra me agradar, não? Hã? Quem é Bernardo? Meu filho Para você que veio hoje na igreja Eu não venho aqui há mais de não sei quantos anos Essa criança tem mais idade do que o tempo que eu vim aqui, né pastor? Não tem? Como é o nome dessa criança? Bernardo? Você bate palma e dá glória Satanás não vai tocar na vida do Bernardo Não vai tocar na tua vida E escute o que eu estou dizendo Todo esse sentimento desaparece hoje Bate palma e dá glória Misericórdia Levante as mãos, por favor Fala assim comigo Meu Deus Eu estou feliz Porque eu estou num ambiente espiritual Diga graças a Deus 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 Obrigado.